Queridos amigos, uma boa noite a todos. Nós aqui agradecemos mais uma vez a União, a oportunidade de vir falar com vocês, porque essa experiência da troca, de a gente estar expondo os conceitos que a gente acredita, nos faz imenso bem. Por exemplo, eu tenho dito que ultimamente eu tenho ordenado, eu tenho comandado para mim mesmo. Eduardo, ouve bem o que você está falando, para que eu mesmo me assume das verdades, ou dos conceitos que eu defendo, que eu acredito, para que eles possam de verdade fecundarem, fazerem um trabalho primeiramente dentro de mim mesmo, dentro do coração. E estar aqui na União, para mim, é um privilégio, uma honra muito grande, porque vocês acreditam que aqui eu estou falando, vou fazer uma palestra para vocês, de torno de três horas a quatro horas, não mais do que isso. Seja gente que vocês sabe, que é brincadeira. Mas, eu estou falando aqui para vocês em torno de cinquenta minutos, uma hora, não mais, e o grande agraciado de conhecimento sou eu, porque tenho o privilégio de chegar mais cedo, me reunir na casa dos Galves, a Dona Néria, o São Francisco, e aí eu vou bebendo o dia inteiro. E hoje nós tivemos, eu tive mais sorte ainda, porque o trânsito estava aquela beleza que caracteriza a cidade de São Paulo, então ficamos trancados dentro do carro, com as horas e quinze minutos, falando e eu aprendendo. Então, é uma alegria imensa, é uma oportunidade subida. Deus me dava esse presente. Nesses anos de tarefa, nos últimos vinte anos, vinte e cinco anos, eu tentei uma oportunidade de contato, de grande aprendizado com as pessoas. E o casal também se inclui nesse grupo de grandes tutores, de grandes mestres meus. Eu agradeço muito. Então, aqui, queridos, o que eu vou fazer? Dar para vocês, é dividir um pouco com vocês, dar aquilo que vale o meu coração, da minha vontade de sensibilizá-los, a partir das coisas que também tocam o meu coração, né? Que os bons Espíritos possam me auxiliar nessa tarefa, já que sabemos que de nós mesmos pouco podemos, muito pouco podemos, e eles, então, mobilizando a minha memória, a minha emoção, as minhas relações, me trazendo quadros, sugestões, para que eu possa dividir com vocês as coisas boas, algumas coisas boas que eu reuni, que eu juntei. Eu tive há poucos meses, há dois meses atrás, um episódio de uma dor gástrica, muito intensa, agora já diagnosticou, são as famosas pedras da vesícula, e daqui mais ou menos a trinta dias, ou menos, talvez, eu deva não entrar na faca, porque não existe mais esse negócio de entrar na faca, né? É uma ou outra cirurgia. Hoje existem métodos mais seguros. Mas eu apareci uma noite, já tinha tomado, fui à farmácia, consegui comprar tramadol, que é um analgésico forte, né? Analgésico usado para pacientes de câncer. Eu já tinha tomado dois tramadol, de 50 miligramas, e ela não cedeu, ou cedeu muito pouco, começou a continuar a doer. E é aquilo, queridos, tem momentos, tem dores, que a gente diz assim, eu toio, não tem mais o que fazer. A gente tem analgésicos mais potentes ainda, não resta dúvida, mas eu não ia tomar morfina venosa, por uma dor que eu não sabia o que era, obviamente. E, às vezes, eu trabalho com isso, com câncer, às vezes, nem confio em alguns quadros do câncer terminal, das dores nois viscerais, ela consegue eliminar, diminui o meu meu menino. Então, tem momentos que a gente diz, bom, dói, ela começou, teve que acabar em algum momento, nasceu comigo, não é isso? E a gente vai suportando. Mas quando, doía muito, eu estava aí, eu saí do quarto, para a sala, me contorcia, não melhorava, aí, orando, pedindo, eu lembrei-me, de que quando eu, muito garoto, criança, com a criação, muito simples, muito humilde, e a minha tia mãe, quem me criou, minha mãe desencarnou, eu era muito garoto, muito criança, e a minha tia passou a nos criar. E aí, às vezes, tarde da noite, vem aquela dor de dentes, porque essas coisas não acontecem às dez da manhã, nem às três da tarde, porque seria com oleza, ela vem de madrugada, porque vai achar o dentista, ou algum recurso nessa hora. Então, vem aquela dor, tarde da noite, o que oitavo não ia, e ela, coitava, mulher de poucos recursos, conhecia quase nada, a vida conhecia muito, mas de medicina, nada, fazer o que, para aquele garoto chorando ali, com dor de dente, o que ela podia fazer? Ela pedia então, que eu deitasse no colo dela, com o lado doendo para cima, do lado direito, eu botava a cabeça no lado esquerdo, no colo dela, e ela abria, queridos, uma tesoura, ela tinha uma tesoura, que ela costurava um pouco, ela dizia, costurava, enfim, e ela ia naquela tesoura, e ela ficava passando, aquela tesoura, na minha, no rosto, no meu, encostando, às vezes, encostava, fazia, e dizia, pai nosso que está nos céus, santificado, a Maria cheia de graça, pai nosso que está nos céus, ia, orando, e passando aquela tesoura, orando, passando aquela tesoura, meus queridos, se vocês me perguntarem, o que que acontecia, eu não sei, o fato, que era assim, que a dor passava, eu conseguia dormir, e eu lembrei, então, dela, nessa noite, com essa dor, intensa, lembrei, daquelas tesouradas, milagrosas, que, por, não precisava da tesoura, foi um processo de indução, sugestão, darei uns mil, explicações, ah, ela tinha mérito, intimidade, efeitos físicos, diremos nós, eu não sei explicar, mas o fato, é que talvez, o amor daquela mulher, querendo que o filho, dormisse, e que para tanto, precisava eliminar a dor, fazer com que ela, abraça, rezasse, e eu ia, me acomodando, me acomodando, e a dor passava, e eu conseguia, então, dormir, são para esses corações, meus irmãos, queridos, são para essas almas, que quando se afastam, de nós, pela desencarnação, a gente lembra, dos versos, desse poema, de autor desconhecido, se lágrimas, construíssem, uma escadaria, em minhas memórias, uma estrada, eu caminharia, até o paraíso, e o traria de volta, nenhuma palavra, de adeus, foi repetida, não ouvidemos, dizer adeus, você se foi, antes que eu percebesse, e só Deus, sabe o porquê, meu coração, ainda dói, de tristeza, e lágrimas, secretas, ainda, correm, o que significava, te amar, ninguém nunca saberá, mas agora, você quer, que eu pare de sofrer, só lembrar, dos momentos felizes, e tudo, o que a vida, ainda, guarda, como você, jamais, será esquecido, eu te prometo, hoje, um buraco, aberto, vazio, no meu coração, é onde você, sempre estará, esse poema, eu escolhi, porque eu acho, que ele traduz, a dor, da falta, a dor, da separação, um buraco, vazio, no meu coração, é onde, você, sempre estará, dirão os puristas, kardecistas, mas como, o espírita, não pode sofrer, com a morte, de um ente querido, eu não sei, que kardecismo, é esse, eu não sei, que espiritismo, é esse, que essas pessoas, professam, porque, apesar, do conhecimento, apesar, da concepção, imortalista, que nós temos, da vida, a ausência, de alguém amado, é muito além, de qualquer, concepção racional, a falta, o fato, de não vermos, mais, aquela pessoa, junto de nós, os quadros, as lembranças, do jeitinho, da maneira, da forma, como a pessoa, era, e nós, não estarmos, podendo, mais, ver isso, arranca, lágrimas, dos olhos, e tira, lágrimas, do coração, também, mesmo, de nós, espíritas, queridos, nós, não, nos desesperamos, existe, quase, que, uma necessidade, visceral, de acreditar, de que as coisas, não podem terminar, nessa cultura, eu fico imaginando, o credo materialista, o credo invista, o ateu, aquele que não admite, a continuidade, da vida, por uma questão, filosófica, ele está, ciente, ele está, plenamente, consciente, de que a vida, começa no berço, e termina no túmulo, e pronto, não existe, nada mais, a vida, valeu, enquanto, ela existia, só tinha, significado, enquanto, respirávamos, enquanto, estávamos aqui, nos apoupando, depois, depois, que joga, o barro, depois, que fecha, a tumba, acabou a vida, eu fico, pensando, como é, que essas pessoas, conseguem, sobreviver, eu fico pensando, como é, que elas podem, conviver, com a ideia, de que, não verão, nunca mais, aquela, ou aquelas, pessoas, que foram, totalmente, significativas, para elas, quem amou, de verdade, alguns, ou alguém, ou alguns, a sua história, de vida, a sua história, emocional, as suas, lembranças, os seus, momentos, está tudo, ligado, a alguém, que não está, mais presente, que não podemos, mais tocar, que se foi, e, essas concepções, materialistas, dizem, desapareceu, acabou, daí, eu achar, que, o pai, do existencialismo, materialista, ele foi, realmente, muito, honesto, quando, disse, que, a quem, adotasse, o ser humano, que adotasse, o existencialismo, como, uma filosofia, de vida, o Satre, o Jean, consacre, ele dizia, que, a vida, o residencialista, é isso aqui, não tem, que se preocupar, se está evoluindo, ou não, se está melhorando, ou não, a vida, tem sentido, significado, porque, é vida, e pronto, não estamos, indo, para lugar nenhum, não viemos, de lugar nenhum, estamos aqui, e a vida, tem, que ser vivida, na sua ânsia, no seu desejo, de vida, esse é o creme, existencialista, mas o Satre, ele foi muito, honesto, quando disse, que o homem, que adotasse, essa sua filosofia, de vida, para viver, seria, teria, três companhias, três sentimentos, daria com ele, o primeiro, solidão, porque, ele estaria perdido, a sua dor, as suas desventuras, só pertencem a ele, não existe, nada mais, além, angústia, além da solidão, esse homem, sentiria, angústia, porque, a vida, teria, pedidos, chamamentos, desafios, ele não, teria, com quem, dividir, nenhuma fé, para esquentar, o seu coração, e além da solidão, da angústia, existencialista, o homem existencialista, possui, desespero, porque, ele não tem Deus, ele não tem espiritualidade, ele não tem espírito, ele não tem alma, imortal, então, solidão, desespero, e angústia, é a tríade, do homem existencialista, e aí, eu fico pensando, como é que essas pessoas, conseguem, ir ao sepultamento, de alguém, que tenha sido, de fato, verdade, na sua vida, e como é que volta, como é que continua, viver o resto, da sua vida, pensando nessas pessoas, então, para mim, seria insuportável, eu poder, num momento qualquer, de falta de fé, que até hoje, graças a Deus, nunca me visitou, mas se eu suspeitasse, por um momento qualquer, que eu jamais veria, aquele vestido largo, andando pela casa, aquele rosto, enrugado, pelas lutas da vida, aquela bondade, constante, infinita, e eterna, aquele amor, imensurado, por mim, que eu jamais, terei oportunidade, de contatar, de ver essa pessoa, para mim, seria, insuportável, porque dói, em todos nós, a morte, traz essa mensagem, de dor, profunda, somos pessoas, sensíveis, somos seres, que se alimentam, das emoções, dos outros, construímos, nossas energias, emocionais, no partilhamento, de momentos, e, quando essa relação, se vinda, nós choramos, lágrimas de sangue, portas, adentro, do coração, a morte, queridos, ela tem sido, esse ponto, de interrogação, ao longo, de milênios, hoje, nós, nós, um homem, que, manda, uma sonda, ao espaço, manda, uma nave investigativa, pousar, no solo, de Marte, ou da Lua, envia, sondas, explorativas, no subsolo, terrestre, mas, o homem, de hoje, do dizer, de Manuel, esse homem, que é capaz, desses feitos, soberanos, magnânimos, se detém, perante o túmulo, com a mesma impressão, dos gregos, dos egípcios, dos romanos, os povos, de épocas, recuadas, mais de dois mil anos, mais de três mil anos, passaram, e, nós, não conseguimos, encarar a morte, de uma forma, diferente, esse ser, esse fenômeno, que aderíamos, de aprender, um dia, que faz parte, da vida, a vida, se compõe, de vida e morte, vida e morte, mas, esse é o conceito, a emoção, a falta, vai em uma outra dimensão, esse fenômeno, vem merecendo, o cuidado, a atenção, em várias áreas, do conhecimento humano, não me lembro, de 1954, obviamente, não era nascido, eu achava, não, mas, em 1954, o gênio suérico, de Ingmar Bergman, ofereceu ao mundo, um dos filmes, mais belos, mais desafiadores, mais fortes, que já surgiu, na oitava arte, que é, o sétimo selo, não sei quem viu, o sétimo selo, retrata, a peste, na Idade Média, a peste, porcônica, que dizimou, a Europa, na Idade Média, e o filme, o filme, narra a história, de um guerreiro, que havia saído, para guerrear, em terras estrangeiras, no Oriente, o credo cristão, contra os muçulmanos, e ele, quando retorna, a sua cidade, no centro da Europa, ele vê, a sua cidade, dizimada, as pessoas mortas, na sua vizinhança, gente conhecida, caída na rua, e ele fica horrorizado, era a peste, e eis que, enquanto ele contempla, aquele horror, numa das esquinas, da cidade, eis que ele se encontra, com ela também, com a morte, talvez, porque ele já tivesse, tão sofrido, pela dor, dos amigos, conhecidos, mortos, quando ele aparece, para ela, para ele, ele, segura a emoção, e tenta, demonstrar, para a morte, que ele está, muito seguro de si, que ele não tem medo dela, e propõe a ela, um diálogo, o guerreiro, propõe a morte, um diálogo, que deveria acontecer, durante, uma partida, de xadrez, ele abre, o tabuleiro, de xadrez, a morte, senta de um lado, e ele, do outro, e os dois, ele e a morte, vão jogando, uma partida, de xadrez, e através, das jogadas, ele vai, tentando, demover, a morte, do seu intento, ou pelo menos, perguntando, a ela, o propósito, dela, na vida, percebemos, aí, o gênio, de Bergman, ao mostrarmos, que o jogo, de xadrez, é um jogo, extremamente, racional, exige, muita atenção, então, Bergman, está nos mostrando, aí, que nós, diante da morte, temos, uma necessidade, de racionalizar, de entender, e responder, para nós mesmos, por que é, que teve, de acontecer, comigo, então, procuramos, essas perguntas, e o xadrez, é exatamente, a referência, indireta, dessa nossa, necessidade, de entender, de racionalizar, o fenômeno, da morte, e a xadrez, a partida, vai acabando, a partida, vai acabando, e no final, eu não vou contar, porque eu vou deixar, que vocês assistam, o filme, porque, isso é matar, uma atração, se eu contar, o episódio, ninguém é o final, ninguém vai ver o filme, o outro, na lei do cinema, há uma outra, referência, extraordinária, a respeito, da morte, e essa, é na literatura, é o gênio, de Tolstói, Leão Tolstói, que, num livreto, fino, num romance, mínimo, narra-nos, uma das histórias, mais, 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 de dor, o livro, chama-se, a morte, de, Wanderlitz, um juiz, de carreira, da cidade, de São Petersburgo, está ele, vivendo, no ponto, mais alto, da sua vida, família, emprego, vida boa, projeção social, quando, do nada, simplesmente, do nada, o destino, cisma, de morir, de atrapalhar, sua vida, de felicidade, e ele, começa a sentir, uma dor, intensa, o romance, não fala o nome, talvez, por falta de diagnóstico, mas, parece, que era, uma dor, de tumor, uma dor, de câncer, uma dor, visceral, e esse homem, então, encontra, somente, um pouco, de tranquilidade, na escuridão, do seu quarto, ele escolhe, um quarto, da sua casa, para sofrer, na sua companhia, havia, somente, um empregado, era, era um sujeito, que havia sido, um ajudante, copeiro, um ungido, é esse homem, que está ali, perto do seu senhor, trazendo uma almofada, abrindo a janela, fechando a janela, acendendo a luz, do candelar, apagando, há uma cena bonita, em que esse moço, diz, mas será que, quem sabe, de o senhor, colocar as pernas, no meu ombro, ficar um pouco, inclinado, um pouco, com as pernas, daqui, posto do meu ombro, quem sabe, ela não diminui, e ele, como não tinha o que fazer, o juiz, deita, e o homem, ali na beira da cama, assegura, por horas, afio, as pernas, do juiz, na tentativa, de que o seu senhor, sofra um pouco menos, ele se contorce de dor, apaga as luzes do quarto, fica ali, gemendo de dor, e uma noite, ele começa, a blasfemar, ele começa a dizer, mas, por que é que isso, teve de acontecer comigo? Eu quero a minha vida, de volta, justa ou não? E a vida, decide dialogar com eles, assim, mas que vida, que você quer de volta? Ele dirá, a vida boa, que eu tive? Mas, que vida boa, foi essa, que você teve? Ele se lembra, do trabalho, da sua posição, de juiz, e mais, mesmo se lembra, de que conseguiu, aquele cargo, através, de infiltrações, políticas, que não foi, por mérito, então, aquela memória, aquela lembrança, não serve, lembra-se, da família, da esposa, das suas filhas, e essa referência, também, se espuma, porque, percebe, que era, uma organização, familiar, mas, sem afeto, entre os pertences, sempre, entre aqueles, que pertenciam, ao Flamengo, há uma cena, interessante, em que, a mulher, que era costureira, numa noite, em que, ele está gemendo, se contorcendo, não tendo o que fazer, porque está doendo, deixa doer, ela entra no quarto, carregando, um dandelar, brinócrame, com as duas filhas, vestidas, com o vestido, que ela acabava, de fazer, que ela preste, até dominar, e elas, que iam a festa, uma grande festa, e ela, se propôs, a fazer, os vestidos, das filhas, ela entra no quarto, ela está ali, contorcendo de dor, ela pergunta, meu bem, você acha que o laço, eu ponho na frente, ou atrás? Ele se lembra disso, nos despertou, de um sofrimento, e percebe, que ele também, não tinha família, de verdade, e a vida, então, pergunta, mas, que vida, então, boa, é essa, que você, quer de volta? e ele encontra, refúgio, também, numa referência, que eu quase, não ia contar a vocês, para fazer, que vocês leiam o romance, mas, doeu o meu coração, eu sou muito fraterno, eu sou muito cristão, e então, vou dizer a vocês, que ele acha, refúgio, na medida, que ele retorna, no tempo, e se lembra, do seu tempo, de meninice, de criança, totalmente livre, totalmente, crédulo, totalmente, ingênuo, e ele, então, adormece, e morre, lembrando, da sua infância, que foi, e numa vida, pelo menos, não volta mais, a morte, machuca, sim, queridos, a morte, nos angustia, e diante, da possibilidade, dela, nós nos angustiamos mais, porque, enquanto somos jovens, a gente, pensa, que não vai morrer, morre os velhos, só morre os outros, nós somos imortais, um jovem, seus 20, 30, 35 anos, ele jamais, vai imaginar, que vai morrer, o morre, é os outros, e aí, eu lembro, de Eclesiastes 12, 1, lembro, teu Criador, num dia de retomosidade, antes, que chegue, às horas difíceis, antes, que se aproxilhe, um dia de belice, em que dirás, não tenho mais satisfação, nos meus dias, antes, que a luz do sol, da lua, e das estrelas, se percam, seus olhos, e penses, que nuvens, carregado de chuva, jamais, se afastarão de ti, porque eu, como jovens, até meus 45, 46 anos, meus queridos, eu não tinha, assim, ninguém, da minha relação, morto, ou um, ou outro, mas, nesses últimos, sete anos, dos 46 anos, para cá, quando eu olho, em volta de mim, eu me dou conta, de uma quantidade enorme, de pessoas, que estiveram comigo, que foram pessoas, próximas de mim, e que fulano se foi, que o trano se foi, ciclano se foi, eu não digo, isso acontece com vocês, também, na medida, que o tempo passa, na medida, que a idade, vai subindo, fulano morre, ciclano desencarna, o outro falece, mas, o fato, é que, está todo mundo, indo, e, a gente, pergunta, por que é, a gente não pergunta, mas, deveria perguntar, por que é, que eu ainda estou aqui, e, estamos, por enquanto, queridos, eu sei, que isso não é um tema, lá, muito agradável, de se falar, eu não sei, por exemplo, esses rostos, que eu estou vendo aqui, se eu vier, segunda-feira que vem, falar, não sei, já entenderam tudo, não sei, se eu vou sentir a falta, de um, ou de outro, não sei, como vocês também, não sabem, e, às vezes, eu escolho, assim, na palestra, na plateia, alguém que está mais atento, troca, ele me ajuda, aí, ele pensa, que eu sou médium, eu sou, hum, é comigo, com o espírita, que nem, e o psicografado, que tomava, frutificado, de espírito, que se comunica, com os espíritos, e não quer, que era espírito, de jeito nenhum, então, você, eu gostia, porque, não quer ir, ninguém, quer ir, a quem te sabe, como é que é, queridos, a, a mulher do ir, diz que é assim, assado, eu sei lá, não é assim, na hora, não vamos ver, na hora mesmo, nós temos uma descrição, do plano espiritual, temos notícias, de várias entidades, do relacionamento, deles, conosco, mas, afinal de contas, o que você, eu, depois de ocorrer, a gente imagina, o que sou eu, o problema, é que eu me identifico, com o meu corpo, o que que vai sobrar disso, será que eu vou ser assim, vibrante, entusiasmado, será que é isso, as entidades, dizem que sim, e nós sentimos, que assim seja, mas a dúvida, a incerteza, aqueles que se foram, o que que fica, é um espectro, é um holograma, é uma imagem projetada, será que nós vamos encontrar, aquela pessoa amada, aquela pessoa querida, o espiritismo, nos dá notícias, de que sim, então podemos imaginarmos, sentados, num banco, de praça, florida, do nosso lado, o ente amado, que se foi, muito antes de nós, e nós que acabamos de chegar, começando a perguntar, mas como é que se adaptou aqui, gostou daqui, como é que você come aqui, quando você toque, clima de perguntas, e aquele que foi antes, nos olha, cheio de bondade, e só acaricia-nos o rosto, dizendo, acalma-te, tranquiliza-te, aqui não há despedida, aqui não há pressa, tranquiliza, e teremos muito tempo, para conversar, as propostas, queridos, de diminuir, essa dor, essa separação, essa falta, não tem faltado, a psicologia, a sociologia, mesmo a filosofia, Victor Frankl, que foi um cientista extraordinário, psicólogo, ele fez psicologia, enquanto estava preso, no campo de concentração, nazista, de Auschwitz, e isso é que é ser profissional, o sujeito está preso, no campo de concentração, estava com a experiência psicológica, ele chamou, criou uma ciência, uma área da psicologia, chamada, logoterapia, que é, a ciência do sentido, e tudo que é de Frankl, eu sugiro que vocês leiam, menos um, que é um capítulo, que ele fala, contra os primitivos, ah, despeito disso, é um homem, uma alegria extraordinária, ele conta um episódio, de que certo dia, ele estava no seu consultório, e um médico amigo dele, vai visitá-lo, e quando o médico se senta, ele pergunta, e aí doutor, como é que está a vida, assim, vida que vida, você não sabe, que a minha vida, acabou há dois anos atrás, você não sabe, que desde que ela se foi, eu morri também, você não sabe, que eu só não me mato, porque eu não tenho, coragem suficiente, mas desde esse dia, eu não sei mais, porque acordo, e torço para dormir, e não acordar mais, Frankl percebeu, a angústia, o sofrimento, daquele homem, e o homem dizia, eu não tenho mais vida, eu não tenho mais sentido, ela levou a vida, a minha dela, a levou junto, e tem horas, queridos, que não temos muito, o que dizer, isso é um treino, para nós espíritas, que achamos, que temos recado, para todas as situações, a gente tem solução, para tudo, mas tem horas, que não, tem horas, que a dor do outro, é tão tensa, é tão pungente, que o máximo, que a gente pode fazer, pela pessoa, é nos emocionar, e talvez chorar com ela, é a maior demonstração, de cumplicidade, mas para mim, eu teve um ensino, um insight, uma ideia extraordinária, olhou para o médico, e disse assim, doutor, vamos imaginar, que tivesse acontecido, diferente, que ao invés, de ela ter morrido, o senhor, tivesse morrido, como é que estaria, ela aqui, nesse momento, dois anos depois, e o médico, balança a cabeça, assim, não, ela não merecia isso, ela não ia suportar, porque ela me amava, intensamente, também, ela não ia aguentar, e o psicólogo, então, da chave, interessantíssima, diz ao médico, doutor, doutor, o senhor livrou, a sua esposa, dessa dor, não livrou, está doendo, o senhor livrou, a de sofrer, dessa forma, que está te consumindo, alguém, tem que pagar, essa conta, doutor, a sua esposa, não está sofrendo, dessa maneira, só havia, outra chance, é o senhor, ter ido, e ela está aqui, e há aqueles momentos, queridos, em que a gente, encontra o sentido, na dor, e por mais, que esteja doendo, vale a pena, sofrer, porque nós, temos essa capacidade, de sofrer, desde que, encontremos sentido, para o sofrimento, então, queridos, essa angústia, a possibilidade, da morte, está conosco, e há muito tempo, mas o espiritismo, ao contrário, das outras religiões, e me permitam, eu falo isso, sim, com um certo falismo, porque em termos, de orientação, para a vida, as religiões, são todas, boas, todas, conduzem ao bem, a questão, da sobrevivência, algumas, postulam, também, mas, nenhuma, outra, religião, nenhuma, outra, proposta, religiosa, até hoje, existente, nesse planeta, traz, o amado, ausente, para os nossos braços, como o espiritismo, faz, essa, prerrogativa, é o espiritismo, porque, não é uma questão, de postular, não é uma questão, de afirmar, através, dos fenômenos, mediúnicos, eles, devem dizer, como estão, e nos sugerem, um roteiro, de vida, para que, continuemos, juntos, na outra dimensão, separação, então, o espiritismo, como nenhuma, outra, religião, consegue, estancar, essa, dor, da separação, porque, ele nos traz, o morto, ele nos traz, o desencarnado, para perto, e, conseguimos, alimentar, aquela ideia, de uma convivência, numa outra, dimensão, nenhuma, outra, faz isso, por nós, então, nós nos tranquilizamos, porque, quando alguém, está indo, nós dizemos, até breve, não é, até a Deus, na boca do Espírito, não cabe a Deus, nós dizemos, até breve, porque, você está indo, e eu vou também, e vamos nos encontrar, então, isso, tranquiliza, isso, isso, é uma fase boa, isso, refrigera, o nosso coração, mesmo, na ausência, das pessoas, mais amadas, da vida, eu já devo, ter contado, aqui, alguns casos, dos quais, eu fui, testemunha, com a mediunidade, do Newton Boixar, não sei, se eu já contei, esse caso, que é muito interessante, ele é complexo, ele é muito, rico, e talvez, eu até, eu tenha contado, mas, se eu contei, por favor, vocês ouçam, como se fosse, a primeira vez, então, quando eu te falar, uma coisa engraçada, vocês riem de novo, ou não, uma coisa mais emojista, vocês choram de novo, porque, para não ficar com essa sensação, desagradável, você já conhece, o episódio aconteceu, há muitos anos atrás, numa festa de casamento, lembraram? Fica quieto, era uma festa de casamento, que acontecia, no salão de festa, na praia de Caralho, na cidade, onde eu moro, na cidade de Niterói, no prédio, no salão de festa, do número 460, da praia de Caralho, quem se casava, era a Daniela, a filha da Davina, uma senhora, que frequenta a casa, o Eliane, está encarnada, até hoje, caso alguém queira, ferir, a Daniela estava casando, havia uma festa bonita, talvez, sei lá, 150, 200 pessoas, o salão de festas, um sujeito tocando, o piano, o teclado, os outros garçons, passando com o whisky, com vodka, com cerveja, um ambiente ótimo, espiritualmente falando, música, uma conversa solta, porque não é uma conversa, dentro da casa espírita, ele tem essa conversa solta, dentro da casa espírita, mas não deve, ali o ambiente é de festa, e esse que, meus queridos, a despreparo ambiental, o mundo espiritual, decidiu fazer-se presente, estávamos à mesa, eu, e o do Moixá, eu do lado dele, a Dona Araci, mascarenhas, o filho dela, Celso, mascarenhas, e a Jussara, mascarenhas, desses todos, o Newton e a Jussara, nesse canal, nós todos estamos aqui, em dado instante, o Newton, o vice para a Dona Araci, e disse a Araci, eu estou vendo, perto de você, uma entidade, é uma entidade, muito interessante, porque ela é muito alegre, ela fala uma coisa, engraçada, e ela mesma, a rir do que ela falou, você conhece as pessoas assim, a pessoa fala uma engraçada, a pessoa começa a rir, ela sozinha, e tipo, olhando, que ela não precisa, ninguém rir, ela rir do que ela fala, e essa entidade, ela assim, esse homem, ela está aqui, é muito alegre, fala, e ela mesma, a rir do que ela fala, você conhece alguém assim, e ela assim, não me lembro, conhece o Celso, perguntou o filho, conhece o Jussara, quem será, se ela está aqui, ela está do teu lado, estou vendo ela, é um tipo baixo, um é alto, no uso, cabelo, a mão da coque, e está aqui, do nosso lado, e Dona Araci, não lembrava, e a entidade, como que a forçada, dizia, diz a ela, que eu sou parente dela, e o Ludo perguntava, e ela assim, não sei, você sabe Celso, quem é? Sabe ou sabe? Por fim, a entidade, já que ela não lembrava, ele disse assim, Araci, ela está dizendo, que se chama Petita, a tia Petita, claro que a tia Petita, lembrou, da sua tia, engraçada, da sua tia Jocosa, a tia Petita, está aqui gente, a Davina, que era a mãe da noiva, a dona da festa, ela, sem saber, que nós estávamos fazendo, uma sessão mediúnica, no casamento, da filha dela, ela se aproximou da mesa, e botou a mão no meu ombro, a mão no ombro do Ludo, projetou o corpo, assim um pouco para frente, perguntando, como é, vocês estão sendo bem servidos, como ela não sabia, que a sessão estava rolando, aí a gente fala assim, e a Davina, passou por dentro de mim, agora, porque se ela estava, em veneno, guardando as revidas proporções, a Davina, fazendo, nasceu com o corpo, e a Davina, passou por dentro de mim, agora, e, e ela disse, eu fui visitar, Araci, que resolvi, durante dez anos, foram dez anos, de convivência, com esse médium, que do nada, acontecia um fenômeno, dessa natureza, e aí, eu olhando, a entidade disse, que havia, que não iriam mais, visitar ninguém, porque ela, deixou os afazeres dela, foi visitar, a Dona Araci, chegou lá, não tinha ninguém em casa, deu com a cara, uma flor, quapapapapa, dando a rir, do que ela mesma falou, aí, eu tive uma ideia, queridos, mas, como é que ela, se não tinha ninguém lá, para ela, ler na mente, dos que estavam presentes, onde eles estavam, como é que a Petita, achou, essa gente aqui, não é interessante a pergunta? não é? Eu sei que é, eu pensei, mas, como é que ela, pode ter encontrado, a Dona Araci, mora na rua, trabalha de Macedo, 20, no mesmo bairro, mais longe, como é que ela, foi exatamente, achou direitinho, eles aqui, aí, eu tive uma ideia, eu se vou achar, eu vou fazer, uma experimentação, para a psicológica, porque, isso é algo perdido, é com a gente miúda, é para a gente ignorante, eu vou fazer, para a psicologia, porque, eu vou fazer um ensaio, dizem que os espíritos, se comunicam pelo pensamento, então, eu vou fazer, uma pergunta, mental, telepática, não vou verbalizar, e você, me responde, quem te dá, de falar, eu vou dar, um monte, para a psicóloga, o Hernando Guimarães Andrade, me disse, uma vez, Eduardo, parapsicologia, meu filho, é uma coisa, tal, que com a qual, sem a tal, te fica tal e qual, mas, saindo assim, eu queria ser, o parapsicólogo, e aí, fechando os olhos, foi difícil, concentrar com o choco, embora eu não beba, faz salgadinho, passando lá, eu vou te fechar um pouquinho, os olhos, para concentrar o mínimo, imagina o som, a gente falando, como é que vai mentalizar, às vezes, a gente cria um ambiente, melui-lui, lê pátria, faz pressa, põe som, e a mente, não é? Não é isso? Mas eu, ali, naquele ambiente, quando eu fico um mediúno, que ele é autêntico, ele consegue causar, uma impressão, fortíssima, no coração da gente, e então, eu fechei os olhos, e pensei, pedida, já que você, não tinha ninguém, em casa, para ler, na mente dele, saber onde eles estavam, onde eles estavam, como é que você, localizou eles aqui? Não, é uma pergunta interessante? Eu sei que é. O Newton, que não tinha ouvido a pergunta, vira-se para mim, seu Eduardo, ela está dizendo, que ela chegou aqui, através de um objeto, que a Aracia, a Prazer, e não trouxe, ela trouxe um, e deixou o outro, se não era assim, o que a Sorinha, a Prazer, e não trouxe? E ela ficou, mas o que eu? Deixei alguma coisa em casa? Ela estava com 80 anos, Sorinhos Azuis, me lembro dela baixinha, se você sabe, eu esqueci alguma coisa, que será que eu deixei? A entidade, vendo que ela não se lembrava, que isso é uma coisa extraordinária, eu vi, eu vivi isso, não tenho dúvida nenhuma, a entidade, se diz a ela, que ela tem duas, e ela ficou em dúvida, e a Aracia, não lembrava, que isso é uma coisa extraordinária, e o que você viu? Eu estava postando, e eu disse, será que a entidade está certa? A Aracia, eu só ia trazer, eu não me lembro, e a Aracia, mas ela tem, ela ficou em dúvida, está com uma, quando a entidade, quando o Nildo falou assim, ela sabe que você está com, aí ela lembrou, no que ela lembrou, queridos, uma sutileza, quando ela lembrou, ela nem chegou a falar, e o Nildo disse, é isso, o que essa entidade, a tinha visto, no campo mental, o que estava certo, o que ela tinha lembrado, era o que? A bolsinha, queridos, a bolsinha de casamento, que acompanha o sapato, não tem aquele negócio, de combinar o sapato, com a bolsinha, não é isso? Elas estavam corretando, mas tinha suas vaidades, então elas ficam olhando, no espelho, qual bolsinha, combinava mais, aquela ou essa, essa ou essa, essa ou essa, qual que fica melhor, de sala, qual que fica melhor, e agarrou, por levar uma, e deixar outra, em casa, e que coisa interessante, ficou impregnado, ninguém vai pensar, que do lado da cena, a neurótica, disse, bolsinha, se chegar alguma entidade aqui, o que eu estou lá, para praticar, nem pode ser, não é assim, o fenômeno, é dessa maneira, queridos, é uma impregnação, que a pessoa faz, um objeto, e ele, capta, toda aquela, a intenção, da pessoa, então aquela bolsa, ficou imantada, da ideia, de ir ao casamento, e ela consegue, absorver aquilo, aí eu, fechei os olhos, de novo, e perguntei, petita, 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 estava dando sopa, petita, porque geralmente, eles dão uma mensagem, e põe embora, e malabuná, já foi, mas petita, estava dando sopa, e eu fechando, estava de novo, e perguntei, petita, então isso é, psicometria, quer dizer, capacidade, com insensitivos, o médico, tem de captar, no objeto, toda a história, da vida da pessoa, que pergunta, que eles, até a entidade, vem, e responde, diz a ele, que é mais ou menos, o conceito, que ele tem, de psicometria, mas não é bem isso, ela nem sabe explicar, eu disse, olha, assim, pergunta também, faz sua pergunta, e quando, ela fechou os ordinhos, o dilucido, sim, que coisa interessante, a entidade, estava aqui, do meu lado, foi lá, naquela mesa, lá, ela reportou para a gente, foi lá, naquela mesa, tinha um sujeito, calvo, sentado, na mesa, a mesa, e a entidade, chegou perto dele, por trás, deu dois cascudos, na careca dele, e disse, diz a ela, que ele continua, o mesmo, cabeça dura, de sempre, agora, assim, o que é, e a senhora, perguntou, a pedida, e ela disse, aquele lá, é meu tio, e ele, sempre, implicou comigo, com relação ao espiritismo, então, perguntei a ela, se ele já tinha, mudado a mente, diz a ela, que continua, mesmo, com a mensagem, a cura de sangue, meus queridos, eu ficaria aqui, boa, e falaria, quatro horas, contando fenômenos, dessa natureza, então, eu aprendi, que os nossos amados, não ficam, como almas penadas, no ponto espiritual, andando, como se o mesmo fosse certo, são agentes, são pessoas, são espíritos, são seres, que se movimentam, que falam, que riem, que choram, eles estão aí, estão do nosso lado, estão vivos, estão esperando, também, o nosso retorno, a nossa chegada, do lado de lá, então, o espiritismo, não diz, a Deus, quando a gente vai, a alguém, muito amado, a de separação, a morte, a gente diz, até breve, porque eu estou indo, também, eu me lembro, do José Alencar, do nosso vice-presidente, que faleceu, com câncer, de um sarcoma, depois de quatorze, intervenções, de rádio, cirurgia, quimioterapia, ele dá uma entrevista, bonita, e diz, eu aprecio, eu admiro, essas moças, esses auxiliares, de enfermagem, da mesma forma, como o meu doutor, com pós-graduação, no Texas, nos Estados Unidos, porque essas meninas, querem diminuir, o meu sofrimento, de qualquer jeito, como ele também, e eu amo, essas garotas, como elas são humildes, como elas cuidam, de mim, com que carinho, e diz, você imagina, falando para a repórter, você imagina, que uma, tentando, apaziguar, meu coração, um dia, virou-se para mim, e disse, seu José, eu só fique, tranquilo, porque, quando a gente morre, a gente se encontra, com os nossos amados, e ele, então, virou-se para a repórter, e disse, se é verdade, se é verdade, que eu vou morrer, eu vou encontrar, com papai e mamãe, eu quero morrer agora, se a gente, tem essa certeza, a gente quer morrer, naquele momento, então, isso, que nos faz, por nós, o Espiritismo, queridos, é essa doutrina, que não podemos, só brincar, achar, que vamos ao centro, de vez em quando, isso funciona, não, nós não temos, aquela, ah, vou dar um tempo, no Espiritismo, não existe isso, Antelga, um mito, dos mitos, da mitologia grega, um herói, forte, rei, do Egito, ele convoca Zeus, perdão, ele convoca Hércules, o filho de Zeus, para um duelo, que se sentia tão potente, e o cumpridor, dos doze cavallos, decide brigar com Antelga, os dois monstros, os dois guerreiros, digladiam-se, se batem, se socam, se machucam, e Hércules percebe, que mesmo com os golpes, junto a Antelga, ele recorre a força, simplesmente, quando pisava no chão, ele batia, batia, Antelga, estava um pouco fraco, mas quando pisava no chão, recobrava a força, por quê? Porque Antel, era filho da terra, filho de Gaia, então, quando ele pousava no chão, ele recobrava a força, e partia de novo, para o combate, nós precisamos, estar na casa espírita, aqui com os pés, que encargos firmes, para lembrarmos, constantemente, de que a vida, não termina na sepultura, esse é o recado, que eu queria dar, para vocês, na noite de hoje, filhos, é a certeza, de que esse curá, pode ficar, mas ele será estancado, será preenchido, daqui a tempo, menos, ou mais tempo, e isso, o Espiritismo, faz por nós, me permitam, ainda, nessa despedida, falar a vocês, os versos, de, da nossa poetisa, carioca, Alda Pereira Pinto, no seu poema, belíssimo, chamado A Prece, em que ela diz assim, eu nunca serei morro, porque sou alto, sou Espírito, e em pó, não me farei, morrerá o meu corpo, e pouco importa, que vire pó, a minha carne morta, se desse da carne livre, eu volarei, eu nunca serei pó, porque sou alma, a carne e a roupa, indumentável, que Deus veste, qualquer ser eterno, só para realizar, o seu mistério, quantas estranhas, realizações terrenas, eu nunca serei pó, porque sou alma, a alma é luz, seja a luz negra, ou dourada, e a luz não se rebaixa, as sepulturas, podem deserruir, lá nas alturas, ou mesmo lá no caos, abandonada, eu nunca serei pó, porque sou alma, se a carne acaba, no feral abismo, dessa soturna, Deus, o destroço, chamado a morte, vance, lua e o eca de ossos, a alma, a alma não a recebe, do batismo, eu nunca serei pó, porque sou alma, sou poesia, amor, adora a vida, e brilharei na música, e no verso, e as estrelas, clas do universo, quando a carne, me encontrar descida, muita paz.